O que é o Livinho? Por todo mundo dizer a mesma parada, tá ligado? Ah, às vezes você acaba acreditando. Aí não tem como, viado. Todo mundo fala a mesma coisa. Não, não tem como, viado. Não tem como. Tipo, isso não é de hoje. É de lá de trás, tá ligado? Desde quando começou o funk. Desde quando o DJ dele, a gente conhecia até o... O DJ dele lá, se você lembra... Ah, não, era você não. Era o outro DJ na época. Era o Magnata. Que conhecia. Tipo, já tinha coisa, tá ligado? Como os fatos... Tem fatos, mano. Já acontece de lá de trás, tá ligado? Então eu falo, mano, é mais fácil ele viver lá na dele, ficar na minha também. Então eu não convivo. Não quero proximidade também. E ele tá jogando bola agora, né? Ficou sabendo? Tá. Ele anunciou agora, parece que não vai estar mais jogando. Ah, não vai mais? São Caetano foi eliminado da Copa Paulista. Não sabe se vai continuar. Ah, é? Então vai voltar pro funk mesmo. Provavelmente. Então é isso. Não sei que algum clube contrate, mas acho difícil. É, pode ser. Então é só rolo. A arte, mas voltando a falar, a arte dele é muito boa pra caralho, tá ligado? Musicalmente, o bichão é foda. Só que pessoalmente, eu acho que não é uma pessoa que pode estar perto de mim. Com certeza. É basicamente isso. Exatamente.